Olá, eu quero convidar você para o quinto congresso da UBMED, que neste ano, em 2019, vai acontecer lá em Ribeirão Preto, entre 20 e 23 de novembro. Esse é um dos maiores eventos sobre órteses, próteses e materiais especiais, e eu estarei lá falando sobre a luta contra a corrupção. Conto com a tua presença! Legenda Adriana Zanotto